Ex-técnico do Flamengo, Paulo Souza, pede contratação de goleiro do Mengão. Prováveis escalações, quadro de arbitragem onde assistir tudo sobre o duelo de daqui a pouco contra o Alcas pela Libertadores da América. Reforços, Agustin Rossi e Luiz Araújo estarão no Maraca acompanhando a partida. E mais, atacante Ângelo, do Santos, que estava negociando com o Flamengo, define futuro. E vai jogar no futebol inglês. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola, 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 cola. Cole esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito aqui embaixo, tem um botão, é muito importante a sua inscrição. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo, 81 nossas redes. Vem comigo, assiste até o final. Não pule-se, que é uma parte, porque tem muita informação. E hoje é dia de Mengão. A espera acabou. Após a vitória diante do Santos, na Vila Belmiro, o Flamengo vira chave e enfrenta o Alcas pela Comebol Libertadores. E elas estão aqui. As taças são três, porque o Flamengo é tri da América. E a terceira está ali. A réplica da Taça Libertadores da América. E a gente vai trazer aqui todas as informações, porque as duas equipes se enfrentam. Nove e meia da noite, horário de Brasília. E o Alcas já está eliminado. O Flamengo ainda pode se classificar em primeiro. Mas essa partida interessa também o Alcas, porque vale o terceiro lugar do grupo. O terceiro lugar disputa a Sul-Americana. E o Alcas, como está em último, quer tirar o terceiro lugar da New Blance. E existe grande chance aí da New Blance perder para o Racing na Argentina. Mas o Flamengo não vai dar mole hoje. Vamos com tudo para cima deles. Vai para cima deles, Mengô. É Libertadores, é espírito da Libertadores, é diferente. Olha, esse jogo vai ser transmitido pela TV Globo e também pela Paramount Plus. Com a classificação já encaminhada, o Flamengo joga para tentar um improvável primeiro lugar. Mas aí, para isso, precisa de uma combinação de resultados. Precisa da vitória da New Blance diante do Racing na Argentina. O Sampaoli deve levar a campo a mesma base que encarou o Santos no último domingo, com o retorno dele, o uruguaio Arrascaeta. O Alcas, por sua vez, vai tentar tomar esse terceiro lugar da New Blance. Vamos aqui a provável escalação do Flamengo. Hoje teve uma atividade pela manhã, às 10 da manhã. O Sampaoli comandou aí e treinou posicionamento, bola parada, enfim. É aquele treino para realizar os últimos ajustes. Então, a provável escalação do Flamengo com o Matheus Cunha no gol, Wesley na direita, Fabrício Bruno e Léo Pereira e Ayrton Lucas na esquerda. Pulgar, Vitor Hugo ou Thiago Maia, Gerson, Arrascaeta, Everton, Cebolinha e Gabigol. Esse é o provável time do Flamengo, mas pode ser que ele opte aí pelo Everton Ribeiro. Quem está fora do time? Mateuzinho e Mateus França. Ambos realizando transição. O já eliminado Alcas tem aí como principal novidade a chegada do treinador colombiano Santiago Escobar, anunciado no último dia 23. Ele substitui o venezuelano Cesar Farias, demitido após ser suspenso por 14 meses devido às agressões contra dois jogadores do Delfim em partida realizada no último dia 11. Bom, provável Alcas para encarar o Mengão, Galindes no gol, Carabali, Carlos Coelho, Michael Carcelen, Albrey David, Quinteiro, Vega, Luiz Cano, Otero, Eric Castillo e John Cifuentes. Apita o jogo André Rojas da Colômbia, auxiliado por Sebastião Vela e Richard Ortiz, também da Colômbia. É o trio, é o quarteto colombiano, melhor dizendo, porque o VAR também é colombiano. É o Nicolas Galo. É o Galo. Vamos trabalhar direito aí no VAR, hein, senhor Galo. É, rapaz, fala do Galo, eu só lembro do Zico. O Galinho de Quintino. Olha, nós teremos os reforços do Flamengo no Maracanã. O Luiz Araújo e o Agostinho Rossi. E eles estarão presentes aí, receberam o convite e estarão lá acompanhando no meio da torcida. Claro, devem ficar ali no camarote, né, disponibilizado pelo Flamengo. E já vão sentir o clima aí do Maraca. Tanto o argentino, novo goleiro do Mengão, o Agostinho Rossi, quanto o ponta-direita, Luiz Araújo, que jogava lá nos Estados Unidos, no Atlanta United. E o Paulo Souza, hein, rapaz, ex-técnico do Flamengo, que fez um bom trabalho lá na Salertiana, da Itália, evitando um rebaixamento. E terminou aí as últimas rodadas de forma quase que imparável, né? Ele não perdia, ou ele empatava ou ganhava. Teve mais empate do que vitória, obviamente, e também do que mais derrotas, né? Empatou mais do que perdeu. E aí, como a Salertiana se manteve na primeira divisão do Campeonato Italiano, o clube traçou um plano aí para iniciar as negociações. E o Hugo Souza foi indicado pelo Paulo Souza. Rapaz, o Paulo Souza gosta muito do Hugo Souza. Vale lembrar, né, que a passagem do Paulo pelo Flamengo, o Hugo Souza foi titular absoluto. Não tinha outro goleiro, era só o Hugo Souza aí, porque o Paulo Souza e também o Paulo Grillo, que era preparador de goleiros, gostava muito dele, né? E aí o Hugo acabou deixando aí o Diego Alves no banco. O Hugo Souza também tem algum negócio com o Estoril, hein? O Estoril quer a contratação do Hugo por empréstimo com opção de compra. Só que essa negociação ainda não avançou. Bom, essa informação do pedido do Paulo Souza para contratar o Hugo Souza ao Celertiana da Itália é do torcedores.com. Qualquer novidade a gente traz aqui para o torcedor rubro-negro. Bom, falando rapidamente aqui do Santos, do Ângelo, atacante do Santos, eu sei que já é passado, mas como o Flamengo ficou dois meses para contratar o Ângelo, negociação, troca empresário, puxa daqui, arrasta dali, paga mais, paga menos, tenta convencer o jogador, aí entra um empresário conhecido na jogada, a empresária não aceita a proposta do Flamengo, o Ângelo bate o pé. Então foram dois meses nessa novela. E o Chelsea da Inglaterra dá como certa compra de Ângelo. O Santos vai receber 15 milhões de libras, cerca de 90 milhões de reais à vista. O jogador do Peixe deixa o clube ainda nesta janela de transferências. E aí no começo do ano, vocês lembram, quando o Flamengo decidiu fechar com o atacante, ele trocou de empresário. Ele agora é agenciado pelo Juliano Bertolucci. Quando o Bertolucci entrou na parada, todo mundo achou que ia rolar, que ele viria para o Flamengo, mas não foi nada disso. O Bertolucci começou a agenciar o Ângelo com a promessa de levá-lo à Europa. E foi muito rápido, já está levando para o Chelsea. O Ângelo já iniciou a bateria de exames para assinar o contrato com a equipe inglesa, válido por seis anos. Rapaz, o atacante, portanto, não deve mais jogar pelo Peixe. O Ângelo, o que eu não consigo entender, eu estava até acompanhando essa partida do Ângelo em loco lá na Vila Belmiro contra o Flamengo, ele entrou no segundo tempo, atuou poucos minutos. O Ângelo, ele não é esse jogador todo. E aí foi para o Chelsea, um dos maiores lá na Inglaterra, por 90 milhões de reais. Para o Santos foi uma maravilha. Acertou na loteria o Santos com essa venda do Ângelo. Apesar de que o Flamengo ia pagar quase isso para tirar o Ângelo de lá, mas o garoto queria ir para a Europa. Bom, boa sorte aí para o Ângelo nessa nova trajetória na carreira. Só uma curiosidade, né? A gente trouxe aqui, informou, como é que ficou aí essa definição do futuro do Ângelo que vai jogar no Chelsea. Bom, gente, eu vou ficando por aqui e já te faço um convite. Assim que o árbitro apitar o fim de jogo, e claro, a gente sempre torce por uma vitória, falar aqui de Flamengo e Alcas logo mais à noite. O jogo começa às 9h30. Então, assim que acabar o jogo, a gente vai estar aqui em live para trazer a análise da última rodada da fase de grupos da Comebol Libertadores da América. Grande abraço para você. Saudações, jubro-negras. Bate no peito e vamos com tudo, porque isso aqui é Flamengo. Valeu!